E vai ser logo games com o BBB2! Um ângulo diferente e vou mostrar pra vocês e falar um pouquinho de cada uma delas, tá bom gente? Essas são as revistas que estão no mês agora em outubro, setembro, outubro, da Editora Europa, tá? Quem quiser tá o site na descrição, mas vamos ver o que tem nesse mês aí, vem comigo! É isso aí galera, vem comigo, vou mostrar pra vocês aqui de uma maneira diferente. Aqui estão as revistas do mês e começamos por ela, Playstation. E esse mês vem falando nada mais, nada menos do que Metal Gear Solid V, The Phantom Pain. Tem uma reportagem aqui no meio maravilhosa, falando, acho que são 16 páginas eu acho, começa aqui ó. É página pra caramba sobre o Metal Gear, então tá muito legal, porque fala sobre a história do jogo, faz um resumo sobre os outros jogos, então fica, pra quem quer entender um pouquinho mais da história, é uma excelente oportunidade. Outra coisa que eu achei legal também, são alguns toques que a Sony dá de determinados jogos, porque que são melhores no Playstation, puxando sardinha, lógico. Aí aqui fala do Ritma, aqui mostra uma reportagem, um artigo sobre The Taken King, mas o foco é Metal Gear, que é o lançamento forte do mês, falam sobre Antidown. E aqui na reportagem sobre Antidown, uma coisa que eu achei legal foi esse gráfico, sobre o raio-x que tem de cada jogo, e eles botam aqui uma questão que é 25%, buscando motivação para manter os personagens vivos. No caso pessoal, eu não encontrei nenhuma motivação, tá? Eu superei essa porcentagem e matei todos. Toy Soldiers War Chess, que eu vou trazer esse jogo aqui pro canal também, que é muito engraçado, muito divertido, entre outros. E outra coisa legal que tem revista Playstation, vem com um pôster exclusivo, Antidown e Cavaleiro Zodíaco, é lógico que já está na parede com Cavaleiro Zodíaco. Vamos lá? Seguindo, revista Xbox desse mês. Já falando em pôster, traz o pôster do Guias of Wars Ultimate Edition, mais uma guia com 33 itens secretos. Esse tá com pena de pendurar na parede por causa dessa guia, viu? Reportagem do mês especial sobre Forza Motorsport 6, é exclusiva, falando um monte de coisa sobre o Forza lançamento exclusivo do Xbox One. Fala sobre Guias of Wars Ultimate Edition também, conta algumas novidades, reportagens pequenas sobre vários jogos, jogos exclusivos do Xbox One, e motivos porque você tem que ter um Xbox One. Revista nova que eles mandaram pra mim, e essa é muito legal, são as grandes histórias dos videogames. Então o que é essa revista? Essa é a revista número 1, parece que deve estar começando, eu não sei se tem mais, pelo menos essa é a parte 1, e é sobre Resident Elvis, galera. É isso aí, mostra a criação do vírus até a queda da Umbrella. Olha aqui ó, volume 1, vem o prólogo, Resident Evil 0, Resident Evil, eventos pós Resident Evil, Resident Evil 3 parte 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3 parte 2, e Resident Evil Code Verônica. Ele conta várias coisas sobre os jogos, ele conta um monte de coisa nova, que pelo menos sobre os que eu li até agora, eu não sabia, não fazia a mínima ideia, e para os fanáticos de Resident Evil, cara, isso é meio que um must have, é obrigatório você ter, e quem quer saber um pouquinho mais sobre a história, meu amigo, tá aí uma dica sensacional, as grandes histórias dos videogames. Essa eu não conhecia, e achei legal. Aviso de spoiler, tá? Pra quem a maioria já conhece a história, então vamos pra próxima. Mandaram pra mim também, Mundo dos Super-Heróis. Essa revista eu não conhecia, e é uma revista pra galera que curte, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop em geral. Eu li algumas páginas, e mostro a história de alguns personagens, o que eu li aqui legal foi a história da Discord em grupo, sobre o artigo que fizeram sobre o Quarteto Fantástico, esse filme novo, gerou muita polêmica, então se você viu ainda, dá sua opinião nos comentários, o que você achou mesmo. Se você não viu ainda, veja, porque eu também ainda não vi, e estão falando bem, bem mal, né? Mas, vamos lá. E aqui vem um post também, sobre o desenho do Quarteto Fantástico, entre outras coisas também super legais, super divertidas, onde você encontra alguns bonecos, tem muita coisa legal, muita coisa legal mesmo, da cultura pop, e pra galera que curte quadrinho e cinema. Eu queria agradecer demais ao pessoal da Editora Europa, que mandou pra mim a Old Gamer do mês, que é a Ninja Gaiden, e tiveram um grandiosíssimo detalhe de me mandar a clássica que eu falei no vídeo que eu fiz, sobre os jogos de futebol, que o grande destaque dessa versão, é o International Superstar Soccer, eles mandaram pra mim, cara, vem com um poster que eu tô com pena, olha aqui, gente, eu tô com pena de botar esse poster na parede, que é os grandes craques, ele mostra aqui jogadores do International Superstar Soccer, do Super Sidekicks, do FIFA 94, 96, então ele é um lado é o poster, e o outro lado é meio que uma evolução dos jogos de futebol, com várias fotos. Ele fala sobre outros jogos também, não fala só sobre o jogo de futebol, tem vários outros jogos, tem a história do Tetris também, falando muita informação, muita coisa sobre o Tetris, e é uma revista pra galera da antiga, galera que curte e quer saber algumas coisinhas legais, alguns detalhes, é muito, muito, muito interessante, muito mesmo. E pra galera nova que tem vontade de saber, que quer conhecer um pouquinho mais a história de videogames, cara, essa série Old Gamer é fantástica. A desse mês é a do Ninja Gaiden, fala sobre o Metroid também, eu vi algumas coisas sobre o Metroid que, até então eu não sabia, Metroid eu joguei bem pouco pra falar a verdade, e até que curti, até que achei bem legal, porque tu acaba sabendo alguns detalhes da história, alguns detalhes sobre os personagens, que você não tem ideia, e quando você pega de novo, você já tem um interesse, você olha diferente pra franquia, então isso é muito legal. Fala sobre Demon's Crash também, e cara, tem uma citação rápida aqui, sobre Earth, o Worm Jim, que na boa, cara, pra mim é a minhoca mais famosa dos 16-bits, dos videogames, e eu tomara rezando pra que tenha uma versão remake, qualquer coisa do Earth, o Worm Jim, pra nova geração. Bom, e pra finalizar, maravilha, maravilha, olha aqui, dossiê do Metal Gear, da Editora Europa, cara, isso aqui é o guia, tá aqui na capa já, o guia definitivo da obra de Hideo Kojima, meu amigo, você que gosta de Metal Gear, você que curte Metal Gear, cara, isso é obrigatório, tá vendendo nas livrarias, tá vendendo nos jornaleiros, tá vendendo em vários lugares, e não só fala sobre a história do jogo, mas como tem uma reportagem, um bate-papo gigantesco, com o Hideo Kojima, o criador da Metal Gear, ele conta muita coisa nova, muita coisa interessante, algumas pessoas também vão ver que ele fala um pouco sobre a relação dele com a Konami, e é legal pra caramba, pra gente ficar por dentro, saber o que que tá acontecendo também, com esses produtores, que ele é um cara que é um visionário, ele tem vontade de dar um salto a mais, e quem sabe ele não pinta aí nas telas do cinema, fazendo alguma grande produção, imagina o Metal Gear feito por ele no cinema, ah moleque, então ó, é um dossiê completo pra caramba, fala muita coisa, muita coisa, já tinham me falado que os dossiês da Editora Europa são fantásticos, eu realmente fiquei muito feliz em estar recebendo esse dossiê aqui, e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, essas foram as revistas do mês da Editora Europa, e cara, aqui tá o Metal Gear dossiê, e a surpresa legal desse vídeo é o seguinte, era pro Rodrigo Piologo, mas como mandaram pra mim amigo, Rodriguinha, perdeu o neném, mas pra galera, sensacional esse dossiê do Metal Gear, com tudo sobre o Metal Gear, então galera, pra você participar é muito fácil, basta você entrar no Instagram, do DudaPiPiTu, seguir o DudaPiPiTu, marcar 3 amigos na foto, que eu falo do dossiê, na foto que eu mostro o dossiê do Metal Gear, que é a foto da promoção, e você marcando 3 amigos, você já está participando automaticamente, para ganhar esta beleza, maravilha, que era pro Rodrigo, mas vai ser pra quem ganhar aqui, espero que vocês tenham gostado, semana que vem mais revistas, da Case Editorial, tem a da Nintendo, tem a EGW, e é isso aí galera, valeu, até o próximo vídeo de revistas, valeu! Inscreva-se nos canais, dos Immortal Logo, Immortal Logo Games, e pegadinha com DM Brothers! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri